A bola cai ao terreno e põe pela linha de lado, o arremesso pertence ao América em ascensão pela direita da sua ofensiva com falta também de Amarildo sobre Jorge Cobra Jorge para Amaro, Amaro tenta invadir pela direita a bola sobrou na área do Botafogo para Calazão intermediária no prolongamento da área, deixou com o Antoninho, cruzou o Antoninho põe na área, aterra Calazão pela ponta direita GOOOOOOOL! 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 GOOOL! Em geral eu acho que é uma forma rápida, sincera do jogador ouvir o que você tá sentindo Música É aqui é que tá alegria, aqui é que o pessoal se revela A minha relação com o Geraldino era bem direta Eu sempre fiz muito gol. Então, todo gol que eu fazia, eu ia lá neles. Eu gostava de ouvir, Ei, Romário, vai tomar no cu, isso era legal para a cadeira. Isso me fazia fazer mais gol. Deu várias vezes vontade de pular daquele força e cair lá em cima, mas não tinha como voltar, então não dava para fazer essas maluquices. Aqui é a geral, onde fica o Geraldino. O torcedor da geral fica aqui, toma sol, se chover, toma chuva. O Geraldino era a expressão ali do Don Quixote, né? Ali era um momento de sonho, o único momento de sonho da vida desse Don Quixote, né? Que estava ali, os munhos de vento tinham ficado lá para fora e ali ele tinha um momento que ele poderia sonhar realmente. O Geraldino não serve ao novo Maracanã. O lugar dele era no pay-per-view do subúrbio. Porque já falaram para mim, Ah, mas é que o cara que estava na geral, ele não conseguia ver o jogo. Aí, ah, não, mas agora consegue ver o jogo melhor. Consegue quem? Hoje o futebol é business, é negócio. Então nem eu sei de quem é o Maracanã. Sei que não é meu. Então a lógica fria desses tecnocratas que não entendem nada, ela é cruel. Eu só não digo que ela é burra, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas ela é cruel. O fim da geral é o fim de uma concepção de um estádio e é a derrota de um projeto de cidade. O fim da geral é o fim da realidade.